Você compra produto orgânico, sabe qual é a diferença dele para um produto tradicional? A Semana do Orgânico tem a missão de esclarecer essas questões ao consumidor e incentivar a compra de alimentos sem agrotóxicos e com um processo de produção sustentável. Alface, tomate, berinjela, abobrinha. Os produtos orgânicos estão crescendo no paladar dos consumidores. Segundo estudo, o consumo de orgânicos no país é de 15% entre os brasileiros. As verduras lideram os alimentos mais consumidos, com destaque para alface, rúcula e brócolis. Um mercado em expansão que faturou 4 bilhões de reais no ano passado. A produção de alimentos orgânicos ainda é pequena no Brasil. São mais de 17 mil produtores registrados de um total de 5 milhões de produtores agrícolas. E para que os produtos orgânicos sejam comercializados, é preciso cumprir uma série de exigências. Os produtos certificados todos nos mercados, nas lojas, precisam estar com esse selinho. Agora, se o produtor é da agricultura familiar e em grupo eles fazem a venda direta nas feirinhas, em cooperativas ou entregam a domicílio, eles são isentos pela legislação do uso do selo. Para que o consumidor identifique esses produtos, o Ministério da Agricultura lançou a campanha Produto Orgânico Melhor para a Vida. A campanha vai informar os cuidados, direitos e obrigações que os produtores, consumidores, processadores e comerciantes devem ter para garantir a qualidade desses produtos. A ministra da Agricultura, que recebeu uma cesta de produtos orgânicos durante o evento, defendeu o consumo de alimentos mais saudáveis na merenda escolar. Eu lancei esse ano, na marcha dos prefeitos, usar uma quantidade maior de produtos orgânicos na merenda escolar. Nós estamos trabalhando isso com outros ministérios. Obrigado. Obrigado.